E aí galera ligada no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje trazer pra vocês mais um vídeo e desta vez vou mostrar como que vocês podem salvar posts aqui no Twitter para poder ler depois. Isso é muito comum você utilizar no Instagram como eu mostrei outro dia, no Facebook também tem essa opção, mas como que você pode fazer isso aqui no Twitter? Então, primeira coisa, é uma função bem básica e ela fica um pouco escondida. Eu vou utilizar um perfil dos meus seguidores mesmo, as pessoas que eu sigo no caso aqui, vou lá, as que eu estou seguindo. Olha aqui, vamos lá, tem do José Carlos, olha, bacana né, aparece eu aqui, a gente fez uma postagem junto com eles aqui, de inscritos dos canais aqui de tutoriais e olha aqui, Cosmonauta Virtual. Vamos lá, ele tem algumas postagens aqui no dele e eu vou colocar essa primeira que faz de conta que é uma postagem um pouco grande, tem algum vídeo, tem alguma outra coisa e eu não consigo ler nesse momento. Então eu vou fazer o que? Eu vou salvar essa postagem. E ela não fica aqui, você vê que tem um balãozinho, tem a opção de retwittar, tem coração, mas se eu quiser ver e salvar essa mensagem, eu tenho que clicar em compartilhar. E muitas pessoas não querem compartilhar, elas não veem. Então, olha lá, eu posso vir aqui e clicar em salvar tweet e ela vai ser salva aqui nesse local. Então, se eu gostei dessa postagem, basta eu fazer isso e ela vai ficar salva para que eu possa ler depois. Então, eu vou entrar em outro perfil só para ter mais algum aqui. Vou entrar no do Odorize. Aproveitar que tem esse aqui do Igor, vou clicar em compartilhar, que esse aqui é bem interessante, e salvar tweet. Bacana, gostei. Agora, vamos supor que eu queira saber onde que está isso, como que eu vou encontrar. Então, basta você ir na página inicial, na página inicial do Twitter, você entrou aqui, clica na logo do seu Twitter, quando clicar, você tem a opção de itens salvos. E olha aí para você ver, você tem os itens que você acabou de salvar. Muito bacana essa opção, é bem interessante para você que, às vezes, não tem tempo de ler tudo aquilo que você gostaria naquele momento, ainda mais que tem muitas coisas passando. Então, você salva para poder ver com mais calma depois. E era isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei. Não é inscrito no canal? Inscreva-se no canal para ficar de olho nas novidades. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Valeu e espero você no próximo. Até mais!